DJ JB, DJ Lucas e DJ Paulo Mês Tocando o que há de melhor no forró romântico Comando Pouco Só Se eu pudesse apertar um botão E te arrancar de vez no coração Se fosse só eu te mandar embora E te arrancar-se da minha memória Mas eu não sou nenhum computador Que com um clique dela é tal amor E eu não sou nenhum celular Pra te excluir só basta apertar Posso até dizer que não quero mais Difícil é o meu coração entender Por que o nosso amor não pode acontecer Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair do meu coração DJ JB, DJ Lucas e DJ Paulo Mês Tocando o que há de melhor no forró romântico Comando Pouco Só Se eu pudesse apertar um botão E te arrancar de vez no coração Se fosse só eu te mandar embora E te arrancar-se da minha memória Mas eu não sou nenhum computador Que com um clique dela é tal amor E eu não sou nenhum celular Pra te excluir só basta apertar Posso até dizer que não te quero mais Difícil é o meu coração Difícil é o meu coração entender Por que o nosso amor não pode acontecer Podem até nos separar Mas nosso amor nunca vai acabar Podem até dizer que não DJ JB, DJ Lucas e DJ Paulo Mês Tocando o que há de melhor no forró romântico Vai acabar Podem até dizer que não Mas você nunca vai sair do meu coração E te arrancar de vez no coração Apoio J.R.C.B. S.O.G. Produções E Luiz Produções